Porque chegou a hora do quadro, entrevista com um especialista. Uma gentileza gratuita. Muito prazer. Muito prazer. Não tô acostumado, é prazer. O nome do senhor é? Reginaldo Primo. De quem? Seu. De todos. És da família endividada, Werneck? O senhor é? Ator e dublador. Ator e dublador. Você também é, né? Dubladora? Já vi um trabalho seu maravilhoso. Me elogiou, me ganhou. O senhor é dublador. Quem foi Herbert Richards? E por que não deu oportunidade para Alamo? Herbert Richards e Alamo, os maiores. O senhor não sabe quem é, não é mesmo, senhor? Cinema Mudo é a coisa mais frustrante na sua vida? Não, diria que não. Porque ele causa o desemprego, a tia, aos teus? O cinema Mudo é importante, foi importante. Durante muito tempo ainda é. Até pra gente aprender com ele. Aprender a não fazer ele dar emprego? Mesmo não dublando. Expressões corporais, essa coisa toda é bacana. Você dubla expressões corporais em casa, sem fazer, mas faz só o movimento de corpo de um cinema Mudo? Dublo, dublo, sim. O senhor está mentindo politicamente. Não, eu vi um quadro contigo e que você fazia, substituir. Não, não, não. É que você fumava e fazia teu job? Você me viu em casa? A gente trocava, como se trocasse. Mas na verdade não é dublagem, é uma mímica. Então podemos. Eu faço você, você me faz a mímica, maneiro, né? Aquele é legal. Não, mas peraí, a gente vai fazer então. Mas já, calma, não, não, eu não vou te acompanhar assim, a gente tem que começar. Você quer fazer? Eu gostaria muito de fazer essa dubla... Blá. Merda, tuberculose! O professor de inglês é o pior inimigo do dublador? A voz do povo é a voz de Deus. Não seria melhor então chamar Cid Moreira para dublar a voz do povo? Seria incrível, maravilhoso. Se você pegar um filme que conta a história de um dublador de filmes, que dubla filmes dublados, quantas vezes você ganha mais? Um dublador de um filme sobre um filme dublado. Um dublador dublando um dublador que foi dublado num filme que foi dublado. Quem é o dublador que ganha mais com essa dublagem? Seria uma redublagem, é isso? Ah, resumiu bem. Não é? É, caramba, vou pra casa. Por que não é um cachorro que dubla Scooby-Doo? Você sabe que o Scooby-Doo fala muito pouco mesmo, né? Ele fala... Ele fala essencial, é um cara mais sensável, nunca apanhando. Exatamente. Gente, eu herdei do Orlando Drummond, que sempre foi... Orlando Moraes. Orlando Drummond é o... O seu peru? É, exatamente. Por que você herdou do seu peru? Só pra a gente continuar a nossa história? E foi muito difícil, porque as pessoas estão acostumadas há séculos com o Scooby-Doo. Então, é... É difícil quando... Que nem a professora Helena, mudaram do nada. É horrível, horrível. Entrou a caralho de uma mulher achando que eu sou idiota. O senhor já passou trote imitando alguém? Não. Eita, amigão, vamos se divertir. Passei trote por telefone, mas não imitando ninguém. Já fiz até com a minha tia, muitas vezes. A sua tia também faleceu, sinto muito. O quanto as novelas mexicanas do SBT foram responsáveis por sua estabilidade financeira? Comente. Pô, várias. E as novelas turcas da Banco, que são o seu novo ganha-pão? Essas eu nunca entrei. Nunca entrei, mas tenho vontade de fazer. Sai enquanto é tempo. Ela vai fechar daqui a dois horas. Os dubladores de Tom e Jerry morreram de fome, comente. Com certeza os caras não falam, né? E por que o Zé Carioca precisa ser dublado, se ele é brasileiro? Você sabe que eu nem sei quem dubla o Zé Carioca. É o Zé Capagodinho. Zé Capagodinho? Quando falam que você tem voz de desenho, você fica animado? E quem teve a ideia de chamar os policiais de tiras? Sempre me perguntei isso. Os tiras estão chegando? Quem inventou isso? Pois é, não faço a menor ideia. Procuro tirar essa coisa de... Do... 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 Do blêche. Do blêche, sei lá. Do blêche, sei lá. Do blêche. Do blêche. Isso aí, é. Ora, doutor, comporte-se se eu posso lhe dar um chute no traseiro. É outra frase que inventaram. Em que momento alguém fala, vou dar um chute no seu traseiro. Você fala, vai chupar minha rola, filha da puta. Não, mova esse traseiro gordo daqui. Os tiras estão vindo. Quem é Kimberly, por exemplo, que sempre chega do lado? Então, Kimberly. Chegou e... Em todas as... Não tem que ser que tem um jacaré aqui. Kimberly, Josie, né? Josie. Vocês não podem colocar aqui. Então, Jorge. Chegou e... Quando é possível, eu acho legal adaptar. Acho bacana. Eu lembro de uma série chamada Primo Cruzado. Era, em 1909 e... É, uma parada assim. É, eu lembro. O próprio título. Os caras usaram Primo Cruzado. Não tem nada a ver o título. Por causa do plano cruzado na época. Que porra? Exatamente. Eu vi na hora. Falei, meu irmão, os caras estão malucos. Você estava em briga com seus órgãos? Só a cabecinha aqui faz... Sabe uma coisinha assim? Dupla barriga. Ou eu sou infantil com meus relacionamentos. Estou inspirando. Não, vou pegar a banha e fazer coisa. Pegar, com todo respeito, a cabeça da coisa e fazer... Ópera. Na hora das preliminares, sentindo que gangorra não vai subir, você já gritou? Antigos espíritos do mal, transformem essa forma decadente em mu-ha. Brincando, brincando. Brincando ali. É, antigos espíritos do mal. Eu faço, eu faço pra você. Antigos espíritos do mal, transformem esta forma decadente em mu-ha. Seninha de toa. Onde vida é eterna. E aí sobe. Você se cagou inteiro, meu Deus. Meu Deus. Não, não tinha ouvido nada, gente. Dublar filme pornô é o que o Renato Russo chamou de sexo verbal, comente. É, quase isso. Dubloiu, comente. Como? São músicas antigas, músicas da minha geração. E como... A minha também. Por que que o dublador... Você deve ter a minha idade, mais ou menos. Como é que você cuida das suas pregas? Cordas. Ah, perdão. É, mas tem pregas mesmo, né? Ou não? Eu tenho todas as minhas, graças a Deus. Que ótimo. Intactas. Que bom. Às vezes faz um... Mais um rézinho. Sabe uma melodiazinha que é bossa nova? Eu posso colocar uma canção, colocar uma melodia. O senhor já pensou que quando a novela Barriga de Aluguel passou na China, teve um chinês que passou a novela inteira dublando Eddie Johnson? Uma novela inteira dublando Eddie Johnson? Mas deu trabalho, né? Muito obrigada, senhor. Muito obrigada.